E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo sobre uma live da Panini Nessa última quinta-feira, dia 6 de janeiro A Panini fez uma live gravada lá nas redes sociais, lá no YouTube E a gente teve anúncios, a gente teve anúncios de reimpressão E também o anúncio do preço do One Piece Trig, o 3 em 1 Então se você tá curioso pra saber tudo que vem de novidade, tudo que vem aí de reimpressão Continua no vídeo, e também do preço do One Piece, né? Continua aí no vídeo que após a vinheta eu vou falar tudo aqui pra vocês E galera, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like Porque ele ajuda a gente pra caramba E aí se a gente vê assim que tem muito like, muita visualização, muito compartilhamento Sempre que sair essas notícias a gente vai fazer Porque é um indício de conteúdo que vocês gostam Então já capricha aí no like Se inscreve se você não for inscrito, ativa o sininho de notificação Coloca pra você receber todas as notificações E também se quiser ajudar o canal de alguma outra forma Clica no botão Seja Membro e Conheça os Benefícios Lembrando que tem sorteios para membros todos os meses Então bora lá pros anúncios que eu sei que vocês querem ver coisa boa E o primeiro anúncio, um dos anúncios que teve Foi o fanbook de Jujutsu Kaisen Gente, Jujutsu Kaisen a gente viu que tá fazendo um sucesso enorme Tanto por conta do anime, quanto pelo filme também Que já tá igual lá o Mugen Train do Kimetsu Também tá dando o que falar esse filme no Japão Alavancando as vendas do mangá E o sucesso do Japão não está sendo diferente aqui no Brasil O mangá de Jujutsu Kaisen vem vendendo muito E o que é esse fanbook? Esse fanbook aí é o databook, né? Então a gente vai ter ali algumas informações sobre os personagens Tem alguns comentários do autor Entrevistas exclusivas É algo realmente voltado pra quem gosta de Jujutsu Kaisen E quer saber essas curiosidades extras mais Esse fanbook, ele vai vir com capa cartão Páginas em papel off-white Que é a mesma página do mangá E vai custar a preço de capa R$ 39,90 E ele já tem previsão pra ser lançado aqui no Brasil em março Então o Panini assina, anuncia e já fala quando que vai sair Outro anúncio da Panini agora indo pras novels É uma novel de Kimetsu no Yaiba, né? No Demon Slayer Que é o Demon Slayer Flor da Felicidade É assim que o título vai ficar aqui no Brasil A novel, ela não é escrita pela autora de Kimetsu Ela é escrita pela autora Aya Nagima E é uma novel que possui cinco capítulos Com histórias independentes dos personagens ali mais principais O Tanjiro, a Nezuko, o chato do Zenitsu, o Inosuke Enfim, aí também é um conteúdo a mais pra quem gosta da história Pra quem gosta de Kimetsu A novel, ela vai vir com papel pólen Inclusive esse papel é muito bom Ele é um papel bem mais grosso E acho que até, né, como que é uma novel, um material diferente Acho que foi até boa a escolha E ele custará a preço de capa R$ 34,90 E também tem a previsão para ser lançado no mês de março de 2022 Eu não sou muito fã, né, de novels Mas sou muito fã de Kimetsu Então acho que eu vou comprar essa novel aí pra ler Porque já vou estar órfão, né, de Kimetsu que não vai ter Então pelo menos aí essa novel vai suprir um pouco mais, né E se bem que eu acho que eu nem preciso ler Porque lá nessa live da Panini, mano, tinha aquele cara lá Ele tava dando spoiler de tudo Tudo os mangás que saía Ele deu spoiler do final de Kimetsu, de como que é Então meio que eu já sei o que vai acontecer na novel, né Pô, Panini, tem que também dar uns puxão de orelha aí, mano O cara soltando spoiler a torto e a direito lá na live Não parava de falar um segundo Calma, tem que entender que tem que fazer Não, eu quero dar um spoiler de tudo Mas mesmo assim, mesmo com spoiler eu vou ler Ai, pronto, falei E a Panini também vai se aventurar por outras demografias Porque eles anunciaram também o mangá Boys Love, né Os famosos BL E é um mangá que é conhecido lá no Japão como Dakaretai Só que aqui no Brasil vai ficar Dakaishi, o homem mais desejado do ano E ele conta a história, né, de Takato Que ele tem ali um título de melhor celebridade Ele já ganhou esse título por 5 anos consecutivos Porém esse título foi roubado pelo Azumaia E daí então Takato, né, ele vai fazer ali de tudo Pra tentar roubar esse título de volta, né Tomar ali de volta o seu título de melhor celebridade Porém o dia, o Azumaia acaba surpreendendo o Takato De uma forma ali, né E aí ele usa isso pra intimidar o Takato E agora ele vai ter que obedecer Ele fazer tudo o que ele fizer O que será que essa história, né, vai mostrar pra gente? Dakaretai é um mangá que está ainda em publicação no Japão Desde o ano de 2014 E até o momento ele possui oito volumes lançados Aqui no Brasil o mangá vai vir também, né Com capa cartão e páginas em papel off-white Que é o padrão, né, da forma básica ali da editora Ele vai ter a periodicidade mensal Então, ó, Panini está realmente investindo em mangás mensais Pra que finalizem mais rápido E também a sua publicação está prevista pra março de 2022 Esse mangá, eu vi até o próprio pessoal que gosta de Boys Love Falando que a Panini podia tentar investir em um título melhor E aí vem muito, né Geralmente esses mangás fora do Shonen e do Seinen As editoras, não vou generalizar Mas muitos do que vem em demografia diferente Principalmente da Panini São títulos que não são tão conhecidos Ou títulos que não são tão aclamados Pelas pessoas ali do nicho, né Que gostam E isso acaba, querendo ou não, prejudicando Porque, vamos supor Se esse Dakaiti aí não vender muito bem Pode ser um empecilho pra Panini trazer Outros mangás dessa mesma demografia, né, Boys Love? Eu espero que não, porque é sempre bom a gente ter aí no mercado Mangás que agradem a todos E que todas as editoras saiam da sua caixa, né E comecem a publicar também aqui títulos diferentes Vamos ver, né Ainda não tenho opinião formada Não vou pela cabeça dos outros Somente depois que eu ler Agora se preparem que a gente vai entrar no mundo Google Dos relançamentos Então, você aí que reclamava que você não tinha Aquele volume que estava raro Que você não achava Gente, até março Muita coisa boa Muito mangá bom E dessa vez, muito mangá pedido Está na lista da Panini pra reimpressão Então, ó Vou até pegar aqui a minha colinha Pra gente ver Então, ó Pra janeiro de 2022 Já pra esse mês Reimpressão de Berserk Do volume 26 ao volume 30, né Como já estava sendo previsto Jujutsu Kaisen volume 0 Que estava raro E aí os mercenários vendendo a preços exorbitantes Ó, só a chance de pegar Aproveitando agora o hype do filme Também o Naruto Gold Do 41 ao 50 Continuando a reimpressão que a Panini já vinha fazendo Nisekoi Spoiler de Nisekoi Do volume 12 ao volume 25 Aí você já acaba E não recebe mais spoiler One Piece Um pedaço Do 75 ao 79 E calma, gente Que ainda vai... Vocês vão ouvir mais One Piece aqui E também Vagabonde do volume 11 ao 16 Preciso nem falar Que é pra comprar vagabonde, né Gente, é sério Aproveitem Porque é uma obra Que vale demais Você ter na coleção E a Panini já estava reimprimindo lá Desde o volume 1 Gente, fevereiro promete Fevereiro é o mês Is the month Vamos ter a... Olha só Eu falei dele esses dias Vamos ter a reimpressão De Atelier of Witch Hat Do volume 1 ao 4 O volume 3 estava extremamente raro Aproveitem Porque é um excelente mangá É só... Eu só tenho elogios Pra fazer dessa obra Vai ter também Beastars volume 6 Que estava muito, muito raro Também os mercenários aproveitando Então é só chance De tapar o buraco Da sua coleção Ou até mesmo Começar uma coleção De Beastars Vamos ter também O Berserk, né Continuando Do 31 ao volume 35 O Bungô Stray Dogs Do 1 ao 10 Esse aí a Panini Já tinha anunciado Anteriormente também O Doctor Stone também, né Eles já tinham anunciado ali Na lista de reimpressões Pra Fevereiro vai sair Do 1 ao 4 Já também é uma oportunidade Aí pra você começar a coleção Naruto Gold Do volume 51 ao 60 Continuando A reimpressão de Naruto Gente, Noragami Volume 1 ao 10 Pelo amor de Deus É pra você começar Eu vou dar um spoiler Igual o cara da live Se você não comprar Você vai se ferrar E você vai perder Um ótimo mangá Pronto Dei aqui meu spoiler Falei Aproveita Vocês pediram Vocês imploraram Gritaram Humilharam a Panini Nas live lá Pedindo reimpressão De Noragami Agora comprem Porque esse mangá É incrível demais E aí One Piece Do 80 ao 84 Se eu não me engano Tinha um volume raro Aí por entre esses Que vai ser reimpresso E Vagabundo Do 17 ao 21 Continuando a reimpressão E não acabou ainda Porque em março Teremos mais Berserk Do 36 ao 40 Fechando os volumes Que a gente tem até o momento O 41 tá pra sair no Japão Então acho que daqui a pouco Já sai aqui também Jojo's Vizar Adventure Parte 1 Phantom Blood Os 3 volumes Da primeira parte de Jojo Vão ser reimpressos Que também estavam Muito difíceis de achar Quem é Jojo Fag Tá aproveitando aí O hype do anime Que saiu na Netflix Que tá saindo as partes Na Netflix Já pode começar também A sua coleção Com o nosso primeiro E querido Jojo Jonathan Noragami Do 11 ao 18 Então mais uma chance Aí né Pra você continuar Sua coleção de Noragami E depois que você ler Aquele volume 10 Vai ser impossível Você não querer Continuar essa coleção One Piece Do 85 ao 89 E ao que tudo indica Ao longo dos próximos meses A gente também vai ter A reimpressão Desses volumes Mais atuais Que também Estavam ficando Muito raros E vagabonde Do 22 ao 26 Então gente Eu queria aproveitar Esse espaço Pra falar Porque Quando tá errado Quando tem coisa Ruim pra falar A gente tem que falar Pra buscar melhorar Mas quando tem coisa Boa acontecendo A gente também Tem que elogiar Então a gente tem Que elogiar A Panini Porque Pelo menos Nessas impressões Desses três meses Eles de fato Ouviram O público Jujutsu Kaisen Zero Que muita gente Tava pedindo Beastar 6 Que tava impossível De achar Eu lembro Que eu consegui Achar pra um amigo Meu assim Tipo Em uma banca Totalmente escondida Mas agora Todo mundo Vai ter essa facilidade O próprio ateliê O Vagabonde Que é uma obra Que o pessoal Tá pedindo muito O Berserk Que a gente tinha Muitos volumes raros Então Nessa questão De reimpressão A Panini Tá de parabéns Né E eles tão até Excluindo o papel jornal Que era um papel Ruim E colocando agora Um outro papel Nessas reimpressões Eu pelo menos espero Pra não acontecer O que aconteceu Daquela vez Que só Trocaram ali E falaram Que era reimpressão Mas De fato Eu tô gostando muito Dessa onda de reimpressões Eu não aproveito Porque eu já tenho Todos esses Mas eu fico muito feliz Que vocês aí Vão conseguir adquirir Esses mangás Porque eu vejo O quanto que vocês Desabafam nos grupos O quanto que vocês Desabafam Nos próprios comentários Também Então aproveitem Essa oportunidade E pra fechar Aqui o nosso vídeo A Panini Também anunciou O preço E detalhes Do One Piece 3 em 1 E foi engraçado Porque Nessa hora Além de tomar Os spoilers Lá do Maninho A gente A gente também Caiu no bait Por que Eles anunciaram Lá Gente O One Piece 3 em 1 Vai ter mais De 600 páginas Por volume Mais 613 lá Páginas por volume O volume 1 Vai ter Capa cartão Vamos ter Vamos ter algumas páginas Coloridas Mais do que isso Eu falei Nossa Mano A Panini É porque é One Piece Então eles querem Que vendam E 50 conto O manga 3 em 1 Com isso Tudo aí Tá muito barato Mas aí Que nós caímos No bait Que é É igual Uma imagem Que eu vi Que o pessoal Postou lá Da ratoeira A gente É o rato E o One Piece 3 em 1 É o queijo Da ratoeira Que era uma armadilha A Panini Ativou a carta Armadilha dela A gente já tava Ativando a nossa Carta de comprar A Panini Ativa a minha Carta armadilha Força espelho Por que? É só o volume 1 Que vai custar 49,90 A partir Do volume 2 O mangá Vai custar 84,90 E ele vai ter Uma periodicidade Mensal Tá? Lembrando que O volume 3 em 1 De One Piece Até o momento Tem 33 volumes Então Em uma edição Você vai pagar 50 reais Se você for comprar E nas outras 32 por enquanto Se não houver Reajustes ao longo Do tempo Você vai pagar 85 reais Vamos lá O mangá Custa 85 reais Ele é um mangá 3 em 1 Ou seja A gente tá comprando 3 volumes Tancobon Hoje Um Tancobon Simples No formato ali Com offset Vamos pegar ali O Reel Por exemplo Que vai tá lá Os seus 34, 35 reais Se a gente Se a gente fosse Comprar Os 3 mangás Assim E a gente Ia pagar Mais de 100 reais Então Meio que ainda Quem for comprar O Ampice 3 em 1 Aí pagando 85 Ainda tá Entre muitas aspas No lucro Ainda porque O mangá vai contar Com algumas páginas Coloridas Segundo algumas informações Que a Sandra revelou Então ainda tá um preço Entre muitas aspas É justo Se a gente for considerar Os padrões atuais E ele vai sair A partir de março Também Então março Vai ser um mês Recheado aí Pra quem gosta de mangá E quem quer pegar Tudo isso De reimpressão De lançamento E de tudo Uma panini Surtou E até segundo informações Lá né Do Biblioteca Brasileira De Mangás Março de 2022 Vai ser o mês Em que a panini Vai lançar Mais mangás É um marco ali Que ela É um recorde Que ela vai quebrar Ali da história Da editora Então ó Março de 2022 Save the date É o mês A capa do volume 3 em 1 De One Piece Ainda não foi revelada Lembrando que O que muitas pessoas Divulgam É aquela capa da Viz Mas segundo O que a panini Tinha falado As capas vão ser Diferentes Vão ser Outras ilustrações Mas Ainda não tem Nada concreto E você vai comprar Aí o One Piece 3 em 1 Eu vou ficar só Com o volume 1 Mesmo Pra fazer o vídeo Aí pra vocês E já tenho A minha coleção Lá lindona Do Tancô Vou ficar Nela mesmo Então me livrei Aí ó De pagar 85 conto Por mês Mas você vai comprar Coloca aí nos comentários E também Coloca gente Qual dos lançamentos Que você vai pegar Coloca também Qual reimpressão Que você quer pegar E coloca E coloca qual foi O pior spoiler Que o maninho lá O editor lá De podcast Deu na live Da panini Deixa aí nos comentários Também Que se você achou Aquilo uma Pai assada Se a panini Me chamasse Para as lives Não ia ter isso Não ia acontecer Porque eu ia ficar Ó Boquinha de siri Bom pessoal Então deixa o seu like No vídeo aí Se você gostou Das novidades Se você não for inscrito Se inscreve Ativa o sininho De notificação Deixa aí nos comentários O que você quiser Falar Conta aí Desabafa da sua vida Vamos lá Que é o Joy psicólogo Aqui também Bom E nos vemos na próxima Muito obrigado Por assistir o vídeo Até aqui É isso aí Falou Tchau Tô me esticando Igual do fio